Queridos, hoje é terça-feira, né? A gente traz para vocês aqui o vereador J. Welton, que está assumindo a secretaria nessa sessão da Câmara Municipal. E eu vou trazê-lo em dois tempos. São dois vídeos com o vereador J. Welton. No primeiro, ele lê os projetos de indicação que os vereadores fazem, indicando ao prefeito o que é que necessita o município. No outro, não menos importante, ele fala sobre os requerimentos. Vamos falar logo sobre o projeto de indicação com vocês. J. Welton. Indicações. Indicação número 514, barra 21, vereador Leroy Macedo. Indica ao senhor prefeito, junto à secretaria de educação, a inclusão do quarto e do quinto ano na escola Guadalajara, situada na rua Padre Alfredo Messe, número 620, Parque Guadalajara, neste município. Indicação número 1515, barra 21, vereadora Germana Salles. Indica ao senhor prefeito, Vitor Valim, colocar uma imagem religiosa no pão de açúcar, localizado na BR-020, neste município. Indicação número 516, barra 21, vereador Médio Pornalco. Indica ao senhor prefeito, Vitor Pereira Valim, a realização de concurso público para a Polícia Municipal do Calcaia. Indicação número 518, barra 21, vereador Médio Pornalco. Indica ao senhor prefeito, Vitor Pereira Valim, junto aos órgãos competentes, a realização de uma campanha de conscientização para o descarte do lixo, somente em dias de coleta, neste município. Pronto, está aí. Agora vamos falar sobre os requerimentos. Preste atenção para ver o vereador que está trabalhando, o que eles estão pedindo. Isso é importante para você assistir, tá bom? E é só aqui, na TV Calcaia, não tem nenhum outro canto, não. Esse trabalho não existe em nenhum site, nenhum canal, nenhum canto, só na TV Calcaia. Olha os requerimentos dos senhores vereadores do município de Calcaia. Leitura feita pelo vereador J. Uelliton. Requerimentos. Requerimentos. Salve o nascimento. Número mil... 1.758. Tiago, obrigado. 1.758. Requer ao senhor prefeito Vitor Pereira Valim, junto à secretária de Desenvolvimento Social, com a cópia ASTDS do Estado do Ceará, construção de uma casa do cidadão, nas localidades da sede Jurema, litoral, região da 020 e sítios novos desse município. Requerimento 1.759. Requer ao senhor prefeito Vitor Pereira Valim, junto à secretária de Patrimônio, Serviços Públicos e Transportes, ao senhor secretário Silvio de Alencar Martins, a limpeza do rio Maraguapinho, na localidade de São Miguel, neste município. Vereador Lourão Macedo. Requer ao senhor prefeito Vitor... Número mil... Número 1760. Requer ao senhor prefeito Vitor Pereira Valim, junto à secretária de Infraestrutura, em caráter de urgência, obras de drenagem para as ruas Londrina, Zé Gadelha, Apóstolo Paulo, Europa, Rua da Igreja, Travessa Gadelha, Travessa Augusto de Lima, no bairro Parazinho, neste município. Número mil... Número mil... Número mil... Junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, um envio de abastecimento de água em carro-pipa para a comunidade do deserto, neste município. Vereador J. Hélico, Número mil... 1762. Requer ao senhor prefeito Vitor Pereira Valim, em conjunto ao presidente da Autarquia Municipal de Trânsito, Luiz Carlos Paulino. solicitar assinaração vertical e horizontal das ruas Olavo Bilac, Campo Verde, Lago Dourado, Lago Azul no bairro Parque Boa Vista deste município Vereadora Germana Salles, número 1763 até ao senhor prefeito Vitor Pereira Valim a construção de um centro municipal de imagens neste município número 1764 até ao senhor prefeito Vitor Pereira Valim com para o secretário de saúde doutor Zosmo Luiz um aparelho de ultrassom e radiografia para a UPA dos Animais Zulia Rostavares neste município Vereador doutor Carlinhos número 1765 é que é o senhor prefeito junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura a pavimentação asfalto da Zua 4 a partir da Avenida São Vicente de Paula no volteamento Jurema Parque no bairro Araturi deste município número 1767 é que é o senhor prefeito junto à Companhia de Água e Esgoto do Ceará Cajés a drenagem e rede coletora de esgoto sanitário da Rua 4 a partir da Avenida São Vicente de Paula no loteamento Jurema Parque no bairro Araturi deste município número 1767 é que é o senhor prefeito junto à Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte SPT que seja feita a coleta regular de todos os resíduos sólidos destacados diariamente na Rua Félix Gomes da Silva esquina com Rua Joaquim Bento Cavalcante no bairro Grilo deste município eu ainda vou o vereador Neto do Planalto número 1768 requer ao senhor requer ao senhor prefeito Vito Pereira Valim com a cópia junto ao comandante da Polícia Municipal de Calcaia e ao comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Ceará o reforço por usamento ostensivo das ruas do centro de Calcaia e bairro Jurema localizado neste município vereadora da Liga do Garrote número 1769 requer ao senhor prefeito junto ao senhor André Luiz Dair Vasconcelos secretário de Infraestrutura o calçamento em Pedra Tosca e a extensão da rede de iluminação na rua Manuel Mariano no bairro Guajiru neste município número 1770 requer ao senhor prefeito junto ao senhor Luiz André Luiz Dair Vasconcelos secretário de Infraestrutura o calçamento em Pedra Tosca das ruas Raimundo Rocha e São José no bairro Jardim Caraí deste município vereador Vanderrã Alves número 1771 requer ao senhor prefeito Vitor Pereira Valim junto ao senhor secretário municipal de Infraestrutura André Luiz Dair Vasconcelos solicitando a pavimentação em Pedra Tosca da rua São João no bairro Itandé um deste município vereadora Camila Cavalcante número 1772 requer ao senhor prefeito Vitor Pereira Valim junto ao secretário senhor Silvio de Alencar Machins da Secretaria Municipal de Patrimônio Serviços Públicos e Transportes a limpeza e capinação da rua Alexandre Rorim próximo ao número 388 no bairro do Icaraí deste município número 1773 requer ao senhor prefeito Vitor Pereira Valim junto ao secretário junto ao secretário Silvio de Alencar Machins da Secretaria Municipal de Patrimônio Serviços Públicos e Transportes a capinação para as ruas das Arcácias e das Tulipas localizado no bairro do Arianópolis neste município vereador Carlos Henrique número 1774 número 1774 requer ao senhor prefeito junto à Marquise a regladação da coleta de lixo do bairro Matões neste município vereador Léo do Zé Almi número 1775 número 1775 requer ao senhor prefeito Vitor Pereira Valim Vitor Pereira Valim junto à MP junto à MP a instalação de um semáforo para a passagem de pedestre da BR-222 trecho urbano em frente ao convento das irmãs número 1776 número 1776 requer ao senhor prefeito Vitor Pereira Valim junto à MP a instalação de um semáforo para a passagem de pedestre da BR-222 trecho urbano cruzamento entre as ruas José Olana Nogueira e rua Letícia Marques Cavalcante no bairro Capuã número 1777 requer ao senhor prefeito Vitor Pereira Valim junto à MP uma faixa de pedestre na rua Letícia Marques Cavalcante em frente ao CETREX onde funciona atualmente o CAIC professora Estrela Torquato Firmeza vereador Dimas Matias número 1778 requer ao senhor secretário de infraestrutura do município de Calcaia Sr. André Luiz Dair Vasconcelos a recuperação do calçamento da comunidade Miguau 1 do distrito de Tucuduba neste município número 1779 requer ao senhor secretário de infraestrutura do município de Calcaia Sr. André Luiz Dair Vasconcelos a recuperação do calçamento da comunidade Carauçanga no distrito de Tucuduba neste município vereador Marcel Vitor número 1780 requer ao senhor Vitor Pereira Valim prefeito municipal junto ao senhor junto ao senhor Sérgio Atio Kobayashi secretário municipal de educação a escola sustentável em todo o município de Calcaia número 1781 requer ao senhor Vitor Pereira Valim prefeito municipal junto ao senhor Zosmo Luiz de Medeiros Silva secretário municipal de saúde um bebedouro na UBS João Marcolino de Oliveira no distrito de Sítios Novos pertencente a este município citões da sucata número 1782 requer ao senhor prefeito municipal Vitor Pereira Valim junto com o governo do estado do Ceará realizar um saneamento básico no conjunto metropolitano deste município Obrigado a todos vocês inscreva-se no nosso canal amanhã te volto com mais trabalho aqui tá bom e compartilha à vontade dê um like nesse vídeo se quiser falar com a gente interagindo nosso telefone o WhatsApp é o 98644 4005 o WhatsApp é o WhatsApp Vamos lá.